Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Instituto Aéreos de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, surgiu a partir de apoio governamental em 1982, com o objetivo de complementar os valores das aposentadorias e pensões dos funcionários da Varig, Transbrasil e Cruzeiro. Nos anos seguintes, um conjunto de outras empresas vinculadas à própria Varig e ao setor aéreo nacional aderiu ao Instituto como patrocinadores. O financiamento do custeio do Aéreos deveria vir de três fontes. As duas primeiras, das contribuições de patrocinadores e participantes, como assim determina a regulamentação para as entidades de previdência complementar, e a terceira, algo que foi negociado com o governo à época, viria de um percentual de 3% sobre o custo das tarifas aéreas nacionais. Esta terceira fonte, ou seja, os 3% oriundos da venda de passais aéreas nacionais, foi cancelada. Após nove anos pelo governo federal, sem qualquer preocupação atuarial ou de busca de substituição por outra fonte. Enquanto isso, as patrocinadoras, todas em dificuldades econômicas por diversos fatores ligados ao mercado, deixaram de repassar completamente as suas contribuições quando que empurrou, quadro que empurrou de vez, as finanças do Aéreos para o abismo. Nessa conjuntura, apenas os trabalhadores cumpriram com suas obrigações, uma vez que eram descontadas mensalmente de seus salários as contribuições para o fundo. Hoje são cerca de 8 mil aeronautas e aéreoviários, aposentados e pensionistas, e mais um universo de 9 mil ex-funcionários da Varig ainda não receberam sequer seus direitos trabalhistas. Tramitam na Justiça Federal diversas ações, buscando a reparação da dramática situação em que se encontram esses milhares de ex-funcionários. Uma delas, movida pela Varig, em face do congelamento de tarifas, feita pelo governo em 1985. Outra ação na qual os ex-funcionários aposentados e pensionistas depositam suas esperanças de solução é a da terceira fonte, ou do repasse dos 3% cobrados na comercialização de passagens aéreas nacionais. Por conta da gravidade da situação de penúria em que já se encontrava a maioria desses milhares de ex-funcionários, especialmente da perspectiva futura de aposentados e pensionistas que sobrevidem com as aposentadorias vinguadas e a cada mês perdendo mais ainda o seu valor, dado que não recebe a complementação que teria o direito, a Advocacia Geral da União, por solicitação do Supremo Tribunal Federal, aceitou coordenar a busca de um acordo com o governo em torno das citadas ações. Após mais de um ano de tentativas, o acordo não logou êxito, fato que aumentou ainda mais a angústia das pessoas, principalmente dos aposentados e pensionistas, muitos já com mais de 65 anos, recebendo salários descabidamente desvalorizados e sem as mínimas condições hoje de uma sobrevivência decente. Entretanto, no mês de julho passado, a 14ª Vara Federal reconheceu o pedido dos representantes dos aeronautas buscando responsabilizar a União no caso da referida ação civil pública. Esta ação diz respeito ao não recolhimento das contribuições das patrocinadores, algo que decorreu sobretudo em função da omissão da União e que causou prejuízos irreparáveis aos participantes e dependentes do Airuso. Entre os itens que considerou legítimos, a Justiça julgou procedente ao pedido de condenação da União a indenizar os participantes e os dependentes titulares de benefícios dos planos de benefícios da Varig e da Transvazio por omissão no poder, dever de fiscalização e proteção dos participantes nos planos de previdência complementar, conforme preceptua a Lei nº 604.35, de 1977, e também de acordo com o que determina a Lei Complementar nº 109, de 2001. Esta responsabilização fez com que o juiz determinasse o imediato cumprimento da decisão de antecipar a ação de tutela pela União. Posto isto, e diante da dramática situação vivida pelos participantes aposentados e pensionista do Airus, situação que há anos se arrasta, tornando ainda mais desumana a realidade desses milhares de pessoas que nenhuma responsabilidade tem na falência da empresa e, por consequentemente, na quebra do Airus, somente uma atitude cabe ao governo neste momento, cumprir imediatamente a decisão judicial. E é por isso que hoje, no dia 7 de agosto, ocorrerão, em diversas capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Curitiba, manifestações exigindo cumprimento da sentença, com os valores devidamente corrigidos, com os quais nós, no Congresso Nacional, devemos nos solidarizar. Era isso, Sr. Presidente.